E aí galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite, Heitor Tutoriais aqui trazendo o trailer do canal. Bom, o canal Heitor Tutoriais é um canal que eu, Heitor, faço vídeo-aulas de como baixar e instalar temas, cursores, jogos, mods e dou dicas e também muitas outras coisas. Tudo isso em HD. Bom, eu posto um vídeo por semana e quando dá eu chego a postar dois vídeos em uma semana. Foi isso aí, inscreva-se pra você ficar por dentro de tudo isso que eu acabei de falar e receber meus vídeos toda semana. É isso aí, Heitor Tutoriais vazando, fiquem na paz, valeu, falou.